Hoje vou me libertar E o lençol manchado da última noite de amor As malas já estão lá fora Até nossas fotografias Não quero nenhuma lembrança Do que a gente viveu um dia Agora pode ir embora Comigo não tem peitão Quem disse que homem não chora Tinha que ver você agora Nessa situação Agora você chora Chora, chora Vai chorar lá fora Eu não te quero mais Todo homem chora Chora, chora Quando vê que o seu grande amor se vai Chega mais, rainha do forró Silvanha, sua banda calcinha preta Deixa comigo, Raquel É uma honra dividir essa linda canção Com a rainha da sofrência Já vi no lixo as flores e os bebês que você me presenteou E o lençol manchado da última noite de amor As malas já estão lá fora As malas já estão lá fora Aqui em nossas fotografias Não quero nenhuma lembrança Do que a gente viveu um dia Agora pode ir embora Agora pode ir embora Comigo não tem perdão Quem disse que homem não chora Tinha que ver você agora Nessa situação Agora você chora Chora, chora Chora Vai chorar Vai chorar Vai chorar Lá fora Eu não te quero mais Todo homem chora 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 Quando vê que o seu grande amor se vai Quando vê que o seu grande amor se vai Quando vê que o seu grande amor se vai Quando vê que o seu grande amor se vai Quando vê que o seu grande amor se vai Quando vê que o seu grande amor se vai Quando vê que o seu grande amor se vai Quando vê que o seu grande amor se vai Quando vê que o seu grande amor se vai Quando vê que o seu grande amor se vai Quando vê que o seu grande amor se vai Quando vê que o seu grande amor se vai Quando vê que o seu grande amor se vai Quando vê que o seu grande amor se vai Quando vê que o seu grande amor se vai Quando vê que o seu grande amor se vai Quando vê que o seu grande amor se vai Quando vê que o seu grande amor se vai O que é isso?